Item 2, processos 48.500.837.2012.96. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios para o aperfeiçoamento do edital do leilão número 4 de 2012, Anel, denominado A-5, referente a compras de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de 2012. Diretor-relator, Dr. Romeu Danzete Rufino. Em 28 de dezembro de 2011, foi publicado a portaria MME 688-2011, que determinou a Anel a realização, direta ou indiretamente, no dia 26 de abril de 2012, de leilão de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, denominado Leilão A-5, 2012. Trata-se de leilão específico para empreendimento de geração hidrelétrica, inclusive pequenas centrais hidrelétricas, usinas hidrelétricas com potência igual ou inferior a 50 megawatts, aplicando ampliação de UHE ou de PCH existente. E aqueles que tenham concessão oriunda de sistema isolado, na forma do artigo 2º, parágrafo 7º da Lei nº 10.848-2004. Aquela portaria definiu a sistemática para a realização do certame e estabeleceu que a parcela de energia produzida e negociada será objeto de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, a serem celebrados na modalidade por quantidade, com prazo de suprimento de 30 anos e com início de suprimento para 1º de janeiro de 2017. Por meio da nota técnica da Comissão Especial de Licitação, concluiu-se que a minuta do edital e dos anexos reúne em condições de serem submetidas ao processo de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental e a sugestão que é no período de 16 de fevereiro a 2 de março de 2012, para colher subsídios com informações da sociedade para o seu aprimoramento. É o relatório. Procuradoria. Presidente, o propósito tem respaldo na Lei nº 10.848, bem como Decreto 5.63, e ao ver da Procuradoria, está em condição de ser submetida à apreciação do colegiado, em observância ao parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 4.2796, opindo pela abertura de audiência pública. O edital de leilão de geração a menos 5 não apresenta alterações substanciais comparado com o último leilão a menos 3, que já passou por audiência pública e será deliberado nessa sessão mais tarde, mas para o qual se entende ser oportuna a discussão pública, considerando que a lei de criação da ANEL garante aos agentes econômicos do setor elétrico sua participação ativa nos processos decisórios da agência que dão respeito aos seus direitos e deveres. O artigo 19 do Decreto 5.163, de 2004, estabelece que a ANEL deve promover, direta ou indiretamente, licitação na modalidade de leilão para a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do sistema interligado nacional, observando as diretrizes fixadas pelo Ministério de Minas e Energia, que contemplam os montantes por modalidade contratual de energia a serem contratados. Os detalhes de leilões previstos no referido artigo 19 são elaborados pela ANEL, observadas as normas gerais de licitações e de concessões e a diretriz do Ministério de Minas e Energia, contendo, entre outros pontos, objeto, prazo e minuta dos contratos de compra e venda de energia elétrica, incluindo a modalidade contratual adotada e a indicação das garantias financeiras a serem prestadas pelos agentes de distribuição. Além dessa previsão, seguem-se as condições de prazo para a participação e definição dos procedimentos de qualificação econômica e financeira dos proponentes vendedores de energia elétrica. Atende-se para o fato de que, segundo o despacho 3.798, na ANEL, de 20 de setembro de 2011, delegou-se à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a operacionalização dos leilões de contratação de energia de reserva, de outorga de concessão de geração e venda de energia elétrica, oriunda de empreendimentos novos ou existentes, em qualquer de suas modalidades, delegação essa até 31 de dezembro de 2012. Cabe acrescentar que a Comissão Especial de Licitação seguiu as diretrizes estabelecidas por esta diretoria, no sentido de prever, nos próximos editais de leilão de geração, prazo vinculado para a implantação do empreendimento, a partir da emissão da outorga ou da assinatura do contrato associado à licitação. Além disso, prevê-se a atualização no momento da emissão da outorga, do cronograma apresentado pelo agente, quando dá fase de habilitação do certame. Na verdade, esse tópico aqui, no A-3, parece também que será já contemplada essa questão, mas aqui está se abrindo a audiência pública e a gente já contemplou, portanto, aquela questão de reavaliar o cronograma, caso haja atraso na outorga, que o agente terá a oportunidade, se for do seu desejo, de rever o cronograma, a previsão da entrega da energia, no momento em que for emitida a outorga, caso ela tenha um atraso em relação àquela previsão do edital, é aquele momento que ele vai fazer a opção de alterar ou não o cronograma. Então, isso está contemplado no edital. Assim também, como aqui não está detalhado, fizemos aí, já exemplo do A-3, também relatado pelo doutor Julião, uma melhoria da cláusula de garantia, para ficar mais claro as condições que essa garantia deve ser executada, e a questão de uma, se caberia ou não, uma eventual devolução da garantia nas hipóteses lá previstas no edital. Isso também, de certa forma, é uma novidade em relação à última audiência, que já discutimos o assunto. E também tem a questão da forma de tratamento de empresas que estão no sistema isolado, que passam a fazer parte do sistema interligado, podendo comprar energia no sistema, mediante o contrato regulado, da restrição da empresa a participar do leilão, caso ela esteja em condições de inadimplência, que possa trazer problema para o sistema interligado, para o contrato, que é o caso que aconteceu em alguns leilões, no caso da CEIA, comprou energia, e ela não está tendo dificuldade em assinar o contrato, até porque ela não consegue se filiar lá na CCE. Então, retoma aqui o item 11. Em suma, de acordo com a Comissão Especial de Licitação, as minutas do edital do leilão do CCAR, anexo ao edital, foram elaboradas com base nos modelos já adotados nos últimos leilões, e essa audiência pública busca assegurar maior transparência e conferir legitimidade ao processo decisório da agência. De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por submeter as minutas do edital do leilão 04-2012, leilão A-5, à audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 16 de fevereiro a 2 de março de 2012, para colher subsídios e informações da sociedade para o seu aprimoramento. É o voto. Quem é em discussão? Acho que uma série de... Cada leilão a gente vai aprimorar, ajustando, mas esses pontos, vamos ver se depois a gente chega nesses contratos padrões aí, que não precisa nem trazer para o dia só público, quando tiver modificação, facilita um bocado a vida. É, bem, doutor Nelson, se lembra que numa das últimas reuniões, acho que numa edital que foi relatar para o doutor Julião, essa encomenda já foi feita, inclusive, estou pensando em um prazo de até 90 dias para que submeta, certamente a última versão, quem sabe, do A-3, agora o A-5, já seja a tal minuta que deve ser aprovada como modelo, ou submetida à discussão na audiência pública. Mas realmente é importante, porque essas mudanças constantes dificultam sobremaneira a gestão do contrato, tanto pela ANEL como pela CCE, que tem também reclamado disso. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, de se submeter as medidas digitales do leilão 4 de 2012, ele é uma A-5, audiência pública, exclusivamente para o Itacão documental, entre 17 de fevereiro e 2 de março de 2012, para colher subsídios e informações da sociedade para o seu aprimoramento. Obrigado. Obrigado.